Olá, eu sou Carla Vattier e começa a partir de agora o programa Por Dentro do Governo, produzido e coordenado pela SECOM, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a NBR. Teremos a participação de emissoras de rádio de todo o país e também das redes sociais. No programa de hoje vamos falar sobre a modernização da legislação trabalhista, a carteira de trabalho digital, o Cinefácio 2.0, entre outros assuntos. O nosso convidado é o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Olá, ministro, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Bom dia, Carla, é um privilégio participar da programação. Bem, você que nos acompanha também pode participar, envia sua dúvida, sua pergunta pelo facebook.com barra Palácio do Planalto ou também pelo Twitter no arrobaplanalto. Ministro, a gente já tem a nossa primeira emissora na linha. A gente vai até Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar com o Patrick Vaz, da rádio Itatiaia, que está ao vivo com a gente. Olá, Patrick, bom dia para você. Qual é a sua pergunta? Olá, muito bom dia a todos. O ministro, a Receita Federal divulgou ontem as regras para o recolhimento da contribuição previdenciária dos trabalhadores intermitentes que tiveram rendimento mensal abaixo do salário mínimo. Esse próprio empregado poderá pagar a diferença entre a contribuição incidente sobre o contra-cheque e o mínimo exigido pela Previdência Social. A regra vai fazer com que, no limite, alguns trabalhadores precisem pagar para trabalhar, caso optem pela contribuição previdenciária. E, diante dessa informação, a legislação prevê que os trabalhadores poderão recolher essa diferença, né, entre a contribuição calculada sobre o contra-cheque e o mínimo exigido pelo INSS. E quem não recolher esse valor adicional por conta própria não vai ter acesso à aposentadoria nem a benefícios como a licença médica. Ministro, essa possibilidade aberta pela reforma trabalhista tem gerado reações em vários setores. Eu queria que o senhor explicasse isso melhor. De fato, é isso mesmo. Quem ganha abaixo do salário mínimo poderá mesmo ter que pagar para trabalhar. Como o senhor entende todo esse processo? Explica, por gentileza. Patrick, bom dia. Bom dia aos ouvintes da rádio Itatiaia. Primeiro, não é verdade que o trabalhador vai ter que pagar para trabalhar. Essa afirmação não tem procedência, na verdade. Porque hoje no Brasil nós temos em torno de 45 milhões de trabalhadores que trabalham nessa modalidade, porém, na informalidade, sem nenhuma garantia de qualquer direito trabalhista. O trabalhador poderá ter mais do que uma modalidade de contrato de trabalho. Portanto, é muito difícil que no somatório das horas prestadas e dos contratos de trabalho, alguns desses trabalhadores recebam menos do que um salário mínimo. Patrick, você tem mais alguma pergunta para o ministro? Mas, sim. Mas, neste caso, ministro, digamos que uma pequena parcela, como o senhor ressaltou, tem de fato que complementar. De toda forma, ele vai acabar tendo que tirar do bolso dele, não é isso? Veja bem, o trabalhador hoje está na informalidade. Tem trabalhadores que prestam essa modalidade de serviço para mais do que um tomador. E esse trabalhador, que hoje está na informalidade, ele não tem nenhuma garantia de recolhimento de NSS, de FGTS, de direito audicional de férias e também ao próprio 13º. Com a regulamentação do trabalho intermitente, esse trabalhador terá direito a todos esses benefícios. E você veja bem que o trabalho intermitente, ele é uma realidade em países como Estados Unidos e Alemanha. E nós vemos muitos trabalhadores brasileiros querendo ir trabalhar nesses países que, para lá vão, não querem retornar para cá. Eu não conheço, na realidade, nem um jovem alemão, um trabalhador alemão, um trabalhador americano, querendo vir trabalhar no Brasil. Então, a falácia de que o trabalho, a regulamentação do trabalho intermitente é contra o trabalhador, não vai ser efetivada. Porque, na prática, ela é pró-trabalhador. O trabalhador terá, através dessa modalidade de contrato de trabalho, todos os seus benefícios trabalhistas que, hoje, ele não usufrui. Agradeço a participação do Patrick Vaz, da Rádio Tatiaia, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ministro, agora, Brasília. A gente vai conversar com o meu colega, Walter Lima, da Rádio Nacional. Olá, Walter, bom dia para você. Qual é a sua pergunta? Olá, Carla, bom dia. Apenas ressaltando que estamos no ar com o Revista Brasil, para o Nacional de Brasília, Nacional do Rio, Nacional da Amazônia e também Nacional do Alto Solimões. Bom dia, ministro. A pergunta é a seguinte. Acabou a cobrança obrigatória do imposto sindical. Só que as entidades de classe, tais como as confederações, federações e sindicatos, recorreram ao Supremo, alegando a inconstitucionalidade da lei que tratou da reforma trabalhista. Pergunto, o governo defenderá essa medida ou aceitará negociar a volta da obrigatoriedade deste desconto? Veja bem, o Walter, da Rádio Nacional, bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. Você veja que a Organização Nacional do Trabalho já recomendava o Brasil a promover uma legislação que tornasse facultativa a contribuição sindical. O próprio ex-presidente Lula encaminhou uma proposta de emenda constitucional para o Congresso Nacional, foi constituída uma comissão para tratar desse assunto, atendendo justamente essa recomendação da OIT. Portanto, o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical é uma realidade no mundo que o Brasil agora está a par dessa realidade. E a organização sindical no Brasil precisa adequar-se a um princípio constitucional que é o princípio da unicidade sindical, uma organização sindical representativa por categoria. Não há qualquer hipótese de vício de inconstitucionalidade na legislação porque ela obedeceu todos os ritos. Ela teve origem no Poder Executivo, ela tramitou pela Câmara dos Deputados, tramitou no Senado Federal e foi sancionada pelo Presidente da República. A legislação está em vigor e a nossa República é organizada pela composição independente e harmônica dos três poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário. Cada um tem a sua competência e nós temos a plena certeza que cada poder cumprindo com a sua competência haverá paz social. Walter Lima, mais algum questionamento para o ministro? Vamos lá, Carla. Ministro, a negociação sobrepõe, ou seja, está acima da legislação trabalhista que hoje faz parte desta modificação. Ou seja, tem base sólida, pergunto, para que a justiça, caso venha a ser acionada, não determine a sua fragilidade ou inconstitucionalidade e, consequentemente, impõe prejuízos aos setores patronal e trabalhista? Veja bem, a legislação vem justamente para cumprir um objetivo de dar segurança jurídica. Os acordos coletivos de trabalho já é um dispositivo constitucional que dava ao trabalhador essa garantia de que, através dos acordos coletivos de trabalho, escolhesse a forma mais vantajosa de usufruir dos seus direitos. A lei vem regulamentar os acordos coletivos de trabalho dando indicativos em que situações os acordos coletivos de trabalho poderão deliberar ou não. Se os acordos coletivos de trabalho deliberar sobre aqueles itens que estão especificados na lei, haverá segurança jurídica. Aquilo que for definido nos acordos coletivos, em acordo com a lei, terá força de lei. Muito obrigada a participação do Walter Lima, da Rádio Nacional. Bem, ministro, nós estamos acompanhando, então, o programa Por Dentro do Governo, que hoje recebe Ronaldo Nogueira, ministro do Trabalho. A gente está ao vivo também pela página do Facebook. Ao final do programa, o áudio vai estar disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Agora a gente vai para mais uma emissora, vamos até o Rio de Janeiro, vamos conversar com Marcos Antônio de Jesus, da Rádio Tupi. Olá, Marcos, bom dia para você. Qual é a sua pergunta? Alô, Marcos, está na linha? Bom dia. Bom dia. Bom dia também para o ministro. Bom dia, estou na linha. Bom dia. Olha, a minha pergunta para o ministro é mais uma explicação para o trabalhador. Como é que vai ficar a contribuição do trabalhador e também do empregador nos contratos de trabalhos intermitentes, no caso para o INSS, para uma futura aposentadoria dos trabalhadores? Quem vai contribuir mais? É o próprio trabalhador ou os patrões? Marcos Antônio de Jesus, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tupi. Veja só. A contribuição, a Receita Federal ontem orientou a forma em que será realizada a contribuição para fins de aposentadoria e o recolhimento do INSS para o trabalhador. A lei, ela especifica de forma muito clara como se dará essa contribuição. Nunca será menor do que o valor equivalente a um salário mínimo. Quando o somatório das horas prestadas pelo trabalhador, e se porventura esse número de horas for menor daquele valor que possivelmente venha estar equivalente à contribuição do salário mínimo, então o trabalhador deverá complementar. Agora, você veja bem. Hoje nós temos em torno de 45 milhões de trabalhadores da informalidade que, de fato, já prestam essa modalidade de serviço, tendo mais do que um tomador. O somatório das horas trabalhadas com relação à quantidade de contratos intermitentes que este trabalhador terá, certamente será mais vantajoso para o trabalhador, porque o trabalhador estará na formalidade e terá a garantia de acesso aos demais benefícios trabalhistas. Como adicional de férias, o equivalente ao recebimento do décimo terceiro, são garantias que hoje esse trabalhador que está na informalidade não está percebendo. Marcos Antônio de Jesus, você tem mais alguma pergunta para o ministro? Olha, só uma última pergunta, se ele já tem uma noção de se nesse final de ano ou no início do ano que vem, tem uma perspectiva da diminuição da taxa de desemprego com essas reformas que foram feitas no trabalho, nas leis trabalhistas. A redução, ela já está ocorrendo. O Brasil, a partir do último trimestre de 2014, o Brasil vinha perdendo uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Nós chegamos no final de 2016 com quase 13 milhões de postos de trabalho fechados. Com a expectativa da modernização da legislação trabalhista e com a aprovação da lei pelo Congresso Nacional, já em 2017 nós recuperamos o emprego. A partir de abril, o Brasil começou a produzir 30 mil postos de trabalho positivo por mês. Só nesse mês de outubro nós tivemos o melhor resultado dos últimos três anos, com mais de 76 mil postos de trabalho. O Brasil que tinha números importantes e negativos, agora nós já estamos contando aí com mais de 304 mil postos de trabalho positivo. Então, a recuperação do emprego já é uma realidade. Agradeço a participação do Marcos Antônio de Jesus da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Ministro, vamos falar um pouquinho sobre a carteira de trabalho digital. O que vai mudar na vida do trabalhador com a chegada dessa nova ferramenta? Veja só, o trabalhador hoje utiliza a carteira tradicional, a carteira de papel. E é importante nós ressaltarmos para o trabalhador brasileiro e dizer para o Brasil que a partir da implementação da política nacional de atendimento, praticamente nós zeramos as filas para atendimento na rede C. Agora, com a inovação da utilização dessa ferramenta tecnológica, onde o trabalhador poderá utilizar no seu próprio celular a sua carteira de trabalho eletrônica, o trabalhador terá a opção de ter mais um instrumento para ele ter acesso a todo o seu histórico de trabalho e os seus contratos de trabalho. A tendência é de que, em dois anos, a carteira de papel não seja mais utilizada pelo trabalhador e o trabalhador somente utiliza essa carteira digital. Quem perdeu a carteira nesse momento deve correr para fazer a digital? O trabalhador continuará utilizando a carteira de papel como oficial. Nós poderíamos dizer que é um período de transição. ele deve ir até uma agência CINE para solicitar a segunda via da sua carteira de papel tradicional e, a qualquer hora, a qualquer momento, ele pode baixar no seu celular o aplicativo, que é a carteira de trabalho digital. Ministro, a gente tem agora uma pergunta em vídeo. É da Luizy Torrete, da Mangabeira FM, de João Pessoa. Vamos, então, acompanhar. Bom dia, ministro Ronaldo Nogueira. Bom dia aos ouvintes e telespectadores do programa Por Dentro do Governo. Eu sou Luizy Torrete, da Mangabeira FM, de João Pessoa, na Paraíba. De acordo com a plataforma digital do programa Emprega Brasil, o seguro-desemprego via web permitirá que o cidadão solicite o benefício de casa? Bom dia. O trabalhador poderá fazer a solicitação do seu seguro-desemprego da sua própria casa, qualquer computador que esteja ligado à internet. Nós pretendemos, através dessa ferramenta digital, zerar as filas na nossa rede CINE no que diz respeito ao atendimento ao trabalhador relacionado ao seguro-desemprego. O único serviço que o trabalhador deverá fazer adicionalmente é comparecer numa agência para realizar a homologação dos dados que ele forneceu via internet. É uma ferramenta importante. O próximo passo da utilização dessa ferramenta digital será o trabalhador ser informado. Será o inverso. Ao invés do trabalhador precisar fazer o requerimento, ele será informado no momento que ele é desligado da sua própria empresa que ele tem direito a X parcelas do seguro-desemprego. Mas isso é para um segundo momento. Estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, uma parceria da NBR com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Hoje, a gente está recebendo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Participe com a gente. Envie sua pergunta pelo facebook.com.br Ministro, a gente vai agora até o seu estado, Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre. Está na linha com a gente a Daiane Vivat, da Rádio Guaíba. Olá, Daiane. Bom dia para você. Qual é a sua pergunta? Bom dia, Carla. Bom dia ao ministro Ronaldo Nogueira. Ministro, com as mudanças na lei trabalhista, hoje quem perde uma ação judicial pode ser obrigado a pagar os custos desse processo. Isso não pode vir a intimidar o trabalhador a ingressar na justiça em busca dos seus próprios direitos? Gostaria de saber a opinião do senhor acerca disso. Daiane, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Guaíba. A legislação vem com o objetivo de dar segurança jurídica e promover a justiça de forma plana. O trabalhador que se comprova a sua carência e que recebe menos do que dois salários mínimos, ele continuará a ter direito, o acesso à justiça gratuita, como sempre o foi. O que nós precisamos proporcionar às relações de trabalho é o fim da aventura nas relações de trabalho. Para que aquele trabalhador ou a parte que o representa, o advogado, tenha convicção que a justiça será utilizada quando, de fato, o trabalhador terá os seus direitos subtraídos ou foi lhe negado. E não há hipótese da justiça brasileira tomar qualquer iniciativa na análise de qualquer processo que venha a ser contra o trabalhador. A justiça só nega o direito a alguém quando esse alguém busca um direito que não o possui, que não o tem. Então, não há hipótese de que o trabalhador venha a ser prejudicado com esse instrumento legal. Daiane, você tem mais alguma pergunta? Tenho sim. Bom, ministro, e com relação à taxa de desemprego, eu gostaria de saber com o senhor se o trabalho intermitente, ele realmente vai criar novas vagas ou apenas vai regulamentar uma situação que já existe hoje no Brasil? Daiane, nós temos hoje em torno de 45 milhões de pessoas da informalidade. Quando nós aumentamos a multa em 500% para essas situações de informalidade, é justamente fazer com que nós possamos permitir que esses trabalhadores que hoje exercem alguma atividade laboral com remuneração, porém sem acesso e a garantia de qualquer direito trabalhista. Uma parte desses trabalhadores que se utilizam dessa modalidade de prestação de serviço intermitente, eles vêm para a formalidade. Nós acreditamos que poderão surgir novas oportunidades de contrato de trabalho, com atividades que surgirão pelo próprio aquecimento da economia que surge, mas respondendo a tua pergunta, uma parte será a regulamentação daquilo que já existe e outra parte pelo aquecimento da economia com novas oportunidades de trabalho que surgirão. Agradeço a participação da Daiane Vivat, da Rádio Guaíba, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ministro, a gente já tem participação aqui pelas redes sociais, pelo Facebook, a Roseli Chagas, só um instante, deixa eu localizar aqui a Roseli Chagas. Roseli Chagas, bom dia. O trabalhador que recebe insalubridade quando tira férias, ele perde a mesma, ou seja, nesse mês ele não tem o adicional insalubre? É um direito adquirido? Insalubridade é um direito adquirido e o trabalhador continuará usufruindo desse direito no mesmo formato que sempre usufruiu. A modernização da legislação trabalhista, ela não subtraiu nenhum direito, pelo contrário, ela consolidou direitos. E a modernização da legislação trabalhista, ela deu força de lei aos acordos coletivos de trabalho para deliberar sobre determinados temas e regulamentou algumas modalidades de contrato de trabalho que de fato já existiam, porém esses trabalhadores estavam na informalidade, como é o caso do contrato de trabalho intermitente, o contrato de trabalho por jornada parcial, o teletrabalho, são modalidades de contratos de trabalho que trarão para a formalidade aqueles trabalhadores que exerciam essa modalidade de prestação de serviços, porém sem nenhuma garantia de qualquer direito trabalhista. Ministro, agora vamos até Maranhão, cidade de São Luís, vamos conversar com a AXA Serafim da Rádio Difusora AM. Olá AXA, bom dia para você, qual é a sua pergunta? Olá Carla, bom dia, bom dia ministro. Aqui no Maranhão, ministro, o que a gente tem percebido nos bastidores, nas conversas de bastidores, é que existe um certo clima de instabilidade, de temor a respeito do futuro da Justiça do Trabalho, tanto por conta das recentes medidas do governo federal que modificam a relação de trabalho, e também por conta de comentários na esfera política que acabam criando um certo clima de terror. Diz-se, inclusive, que no futuro a Justiça do Trabalho pode chegar a ser extinta e os servidores da Justiça do Trabalho possam ser realocados em outras esferas da Justiça, incluindo magistrados, analistas, oficiais de Justiça, de um modo geral. Eu queria uma análise do senhor a respeito do futuro da Justiça do Trabalho no Brasil, se existe essa possibilidade e como é que está. Muito obrigada, bom dia. Bom dia, Axa, bom dia aos ouvintes da Difusora, é uma satisfação conversar com vocês. Veja bem, o Brasil é um país continental, nós somos mais de 200 milhões de habitantes, nós temos 135 milhões de pessoas com capacidade para exercer alguma atividade laboral. A realidade do Brasil é de 60 milhões de pessoas sem uma atividade econômica, 45 milhões de pessoas trabalhando na informalidade, nós temos aí em torno de 38 milhões e 600 mil contratos formais de trabalho. Só o número de contratos de trabalho formal é maior em termos de população do que muitas nações. Se nós trazermos para a formalidade esses 45 milhões de pessoas que estão na informalidade, nós teremos aí na formalidade mais de 70 milhões de pessoas. A Justiça do Trabalho, ela é importante para pacificar as relações do trabalho. A sociedade sem juiz se expõe à barbárie. Nós acreditamos muito pelo contrário, é uma oportunidade de fortalecimento e de posicionamento da Justiça do Trabalho, principalmente nesse momento em que a modernização da legislação trabalhista trará para o próprio juiz oportunidade de maior clareza para a interpretação daquilo que está escrito e maior segurança no que diz respeito ao que os acordos coletivos de trabalho deliberam, porque a lei hoje especifica em que situações os acordos coletivos de trabalho poderão deliberar com força de lei. Eu, em particular, não respeito os demais posicionamentos, as visões diferentes, mas a minha visão pessoal é de que a Justiça do Trabalho deverá se fortalecer a partir da própria legislação. Axa, você tem mais alguma pergunta para o ministro? Não, isso é tudo. Obrigada. Eu agradeço, então, a participação da Axa Serafim, da Rádio Difusora AM de São Luís, no Maranhão. Você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo, que hoje recebe o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Estamos ao vivo também pela página do Facebook do Ministério do Trabalho. Ao final do programa, o áudio vai estar disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Ministro, a gente tem mais uma pergunta de uma rádio que faz parte da Rede Nacional de Rádio. A pergunta que eu vou ler agora é do Jimmy Knight, da Rádio Marajoara AM de Belém, no Pará. Ele quer saber o seguinte, com o trabalho intermitente, como é que fica a questão das férias, ministro? Bom dia. Questão das férias para o trabalho intermitente, esse trabalhador que terá essa modalidade de contrato de trabalho, possivelmente ele terá mais do que um tomador de seus serviços. Um restaurante, um hotel, uma empresa de eventos, ou eu conheço um motorista de um determinado país, ele trabalha para uma determinada embaixada, ele tem um contrato de trabalho intermitente com a embaixada de um determinado país, tem um contrato de trabalho intermitente com uma empresa que presta serviços com limusines, e tem um contrato de trabalho intermitente com uma empresa que presta serviços fazendo transporte de mercadorias. Então, esse trabalhador tem três modalidades de contrato de trabalho. Aí você pergunta para ele, você quer voltar para o teu país de origem? Ele diz que não, ele quer continuar lá, porque ele tem uma excelente remuneração, inclusive está fazendo esforço para levar os demais familiares dele para morar nesse país. Com relação às férias, no final do somatório do número de horas em cada mês, o trabalhador receberá adicional ao valor especificado pelo valor de hora trabalhada, o adicional equivalente às férias que ele iria receber lá quando ele fosse gozar as suas férias. O período em que o trabalhador for gozar o descanso através de suas férias é ele mesmo que vai organizar a sua vida, porque certamente ele terá mais do que uma modalidade de contrato de trabalho. Bom, ministro, além da carteira de trabalho digital, uma outra novidade lançada por vocês recentemente é o Cinefácil 2.0. Queria que o senhor explicasse qual é o objetivo desse aplicativo? O Cinefácil é uma ferramenta digital onde, através de um aplicativo, o trabalhador, através do seu celular, ele terá acesso a todos os serviços que são prestados de forma presencial na nossa rede Cine. Quais são os serviços oferecidos na rede Cine? Seguro desemprego, carteira de trabalho, informações sobre o abono salarial, intermediação de mão de obra e homologação. Você veja que a partir de agora, o trabalhador, através do Cinefácil, ele poderá ter acesso a todos esses serviços e a maior utilização por parte do trabalhador diz respeito hoje com relação à intermediação de mão de obra. O Cinefácil já encaminhou para entrevista, desde o seu lançamento, mais de 200 mil trabalhadores para entrevistas. Nós já tivemos quase um milhão de acessos a essa ferramenta digital. Sem dúvida nenhuma, aquele trabalhador, ele poderá contar com a prestação de serviços de forma mais eficiente, utilizando qualquer plataforma digital, baixando o aplicativo no seu próprio celular. Ministro, a gente tem mais uma pergunta aqui das redes sociais. A Carla Porto, ela quer saber o seguinte, gostaria de saber como será a licença maternidade no sistema de trabalho intermitente? A licença maternidade é um direito adquirido para o trabalhador e em todas as suas modalidades de contrato de trabalho. É um direito que a gestante tem e ela vai continuar exercendo esse direito no mesmo formato como os demais contratos. Ministro, vamos falar um pouquinho sobre a escola do trabalhador? O que é essa escola? Quais são os objetivos? Enfim, como é que vai funcionar? A escola do trabalhador é uma plataforma digital, onde nós disponibilizamos para o trabalhador hoje, efetivamente, mais de 12 cursos. Serão cursos de 40 horas e nós pretendemos, até o final de 2018, ter 50 cursos disponibilizados para o trabalhador. Também serão oferecidos cursos, por exemplo, dando conhecimento para o trabalhador sobre a gestão do seu próprio lar com relação aos seus rendimentos. Cursos relacionados à economia doméstica, como organizar o seu próprio orçamento doméstico. E cursos de qualificação profissional, cursos de 40 horas, o que é fundamental para o trabalhador, principalmente aquele que está em locais distantes. O Brasil é um país continental com mais de 5.500 municípios. Tem municípios longínquos com população de 13 mil habitantes. Então, esses trabalhadores serão disponíveis a esses cursos de qualificação profissional através da rede de computadores de forma gratuita. O portal escolatrabalho.gov.br. Ministro, agora a gente vai encerrar com uma última pergunta do Facebook, o Edilson Nepomuceno. Se uma pessoa trabalhou em diversas empresas, são somados os meses para ter direito ao seguro desemprego? O seguro desemprego é relacionado ao seu último contrato de trabalho. O seguro desemprego, a lei especifica a necessidade de prestação de serviço com relação ao último contrato de trabalho. Não é com relação ao somatório dos últimos contratos de trabalho. É com relação ao número de meses efetivos vinculados ao último contrato de trabalho. Tá certo, então, ministro. Quero agradecer sua participação muitíssimo. Obrigada pela sua vinda aqui hoje e por responder tantas perguntas. Obrigada. Tá, obrigado. Foi um prazer participar da programação. Até a próxima, então. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço também a todos que nos acompanharam pela TVNBR, pela Rede Nacional de Rádio e também pelas redes sociais. Você pode rever o programa completo no canal da TVNBR e no YouTube. E o áudio do programa vai estar disponível no site www.redenacionalderadio.com.br. Lembrando que as perguntas que não puderam ser respondidas vão ser encaminhadas para a assessoria de comunicação do Ministério do Trabalho. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho